Alexandre de Moraes anula sua viagem para Nova York e dá ordem da soltura do Coronel Nine. Isso é uma coincidência ou está sofrendo uma pressão? Lembrando a você que essa semana foi muito problemática para o Alexandre de Moraes. Na verdade, desde a audiência no Congresso americano, a situação do Alexandre de Moraes está cada vez pior. E ontem nós mostramos um vídeo a outra juíza, Ludmira, falou umas coisas muito fortes. E, de repente, o Alexandre de Moraes desiste de ir para Nova York e solta o Coronel. Isso é, no mínimo, muito estranho. Eu sou o Fábio e nós vamos tentar fazer uma análise sobre o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes. Ele ficou bonzinho ou é uma estratégia? Olha o que a juíza está falando aqui. Ah, uma minuta. Uma minuta. Uma minuta do Brasil Human Rights Act. Já existe uma lei. Já está minutada. Aí eu já não posso entrar em muitos detalhes. Eu já li. Mas não posso entrar em detalhes. Mas o fato é que existem algumas sanções. Não apenas ao Estado brasileiro, mas para as pessoas, as autoridades. Tá bom, Moraes? As autoridades que contribuíram diretamente, direta ou indiretamente, para que essas violações de direitos humanos acontecessem. Então, a juíza, ela diz que ela teve acesso a essa lei. Essa lei é uma proposta de lei, obviamente. É uma lei que tem a ver com o Brasil. Tem a ver com o Alexandre de Moraes. E certamente o Alexandre de Moraes sabe disso. Ele sabe disso. E pode ser um dos motivos pelo qual ele não está vendo. A gente não sabe o motivo. Mas esse pode ser um deles. Aí nós vimos, por exemplo, nessa mesma live da juíza, nós vimos essa matéria aqui que é interessante. Deputada norte-americana defende que Estados Unidos retirem visto e Alexandre de Moraes. Isso aqui é tudo acontecendo na mesma semana. A gente precisa entender isso aqui. Pera aí. Então, a deputada americana pede para suspender o visto Alexandre de Moraes. A juíza Ludmilla diz que ela já leu uma lei que foi feita. É uma minuta que está pronta para ser apresentado no Congresso. Uma lei para ajudar o Brasil. E aí o Alexandre de Moraes decide não ir para os Estados Unidos. Por exemplo, essa aqui é a matéria. Moraes e outras autoridades cancelam a ida para Nova York. Cidade dos Estados Unidos terá vários eventos nessa semana. Organizadores haviam anunciado a presença do ministro da Suprema e de outras pessoas. Mas alguns decidiram não ir. Ué, ele já estava anunciado. Estava tudo certo do Alexandre de Moraes ir para Nova York. E depois de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, ele desistiu de ir. Será que é uma pressão? Ele está sofrendo uma pressão sobre isso? Alguém falou para ele melhor não ir? Ou, eu não sei. Aí, por exemplo, aqui ele não está indo. Isso aí foram duas primeiras coisas. A segunda coisa interessante que aconteceu essa semana foi essa aqui. Olha só. PGR pede soltura de figura-chave do dia 8 de janeiro. Quantas vezes a PGR pediu soltura? A PGR pediu soltura de vários, até mesmo do Cleizão, que morreu na prisão, a PGR tinha pedido a soltura dele. A PGR tinha pedido a soltura do Martins, que está preso ilegalmente. A PGR tem pedido a soltura de várias pessoas que continuaram presos. Mas, de repente, nesse momento, a PGR pede a soltura do Coronel Nain. E aí, o que aconteceu? Após 461 dias preso, Coronel Nain recebe liberdade provisória. Peraí. Decisão do ministro Alexandre Moraes concede a liberdade provisória ao Coronel Nain. Ué, o Alexandre Moraes ficou bonzinho. O Alexandre Moraes está sumido, né? E quando ele aparece, ele obedece a PGR, dá ouvidos à PGR, solta o Coronel Nain que está preso há 461 dias, mostrando que está seguindo a lei. Eu falei pra você num vídeo que nós fizemos ontem que, na minha opinião, o Alexandre Moraes vai se aproveitar dessa sacanagem da Globo, né? De querer caçar todo mundo contra fake news, junto com o desgoverno Lula, que, by the way, está cometendo um crime. Ele está colocando a massa, né, do sistema pra ir pra cima das pessoas, bem capaz do Alexandre Moraes pegar todos esses inquéritos que o Lula ilegalmente está fazendo, e ele vai falar o seguinte, ó, isso aqui não é crime, isso aqui é uma crítica ao governo Lula, e nós vamos liberar. Eles têm direito de criticar o Lula. Você vai ficar assim, meu Deus, o Alexandre Moraes dizendo que críticas ao Lula não é crime. Buguei. Eu acho que isso vai acontecer porque o Alexandre Moraes está querendo mostrar ao mundo que ele não é o que o mundo está dizendo agora que ele é. Ele precisa ter um contraponto. E nada melhor do que pegar agora toda essa sacanagem que o governo Lula está fazendo para jogar esse jogo. Claro que algumas dessas pessoas, ele vai dizer que é fake news, uns 10%, 20%, e os 80%, 90% ele vai dizer que não, são puras críticas. Ele vai conseguir fazer as duas coisas. E agora terminando aqui o vídeo da Ludmilla, vamos lá. Então vai vir lei aí. Vai vir lei aí. Vai vir lei aí. Contra o Brasil estabelecendo sanções e especificamente as autoridades que participaram disso. e tem uma outra autoridade... Lembrando, pessoal, que existem sanções que não necessariamente é contra o povo, mas contra indivíduos especificamente. O indivíduo fica barrado, o indivíduo vira o cidadão não grato. Imagina o Alexandre de Moraes, cidadão não grato. Como é o Lula em Israel, o Alexandre de Moraes fica sendo um dos Estados Unidos. Imagina isso. Aquela que a gente falou no dia de ontem, a ironia do Estado, a ironia do sistema. Quer dizer, ele que proibiu o Paulo Figueiredo e o Constantino de viajar porque tomou o passaporte deles, agora ele pode ficar sem poder viajar para os Estados Unidos. Claro que isso ainda não aconteceu, é uma possibilidade. E como nós falamos, daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo, você, cara, assista, porque vai ser um vídeo que você vai adorar. São as novas pesquisas que saíram nos Estados Unidos. Essas pesquisas são assustadoras. a esquerda está apavorada com o loirão. E o loirão chegando, o loirão ganhando, aí as coisas ficam ainda mais complicadas para o careca que, lembrando a você, ele deteu o braço direito do próprio loirão. Então, são muitas coisas que estão acontecendo. Então, a gente precisa entender isso. Continua lá. Eu gosto sempre de lembrar que, inclusive, eu lembrei no meu depoimento. Eu não falei só do Alexandre de Moraes. No meu depoimento também está a figura de Rodrigo Pacheco. Vocês podem contar comigo para essas coisas. Rodrigo Pacheco é o cara responsável por colocar na pauta processos de impeachment desse sujeito que já deveria ter sofrido impeachment há muito tempo e não sofreu porque o Pacheco sentou em cima. Então, o Pacheco é um agente garantidor nesse caso. Se o Alexandre de Moraes está praticando crimes usando o cargo e o Rodrigo Pacheco é o agente garantidor, é aquele cara que poderia, por sua iniciativa de pautar, iniciar a remoção dessa peça defeituosa, isso significa que o Rodrigo Pacheco ele é um cúmplice e vai ter que receber as mesmas penas de Alexandre de Moraes. Então, se eu fosse o Rodrigo Pacheco, eu correria agora, agora, para colocar o processo de impeachment, para tentar se limpar porque vai sobrar para ele também. E isso eu posso garantir. Vai sobrar para ele também. Então, Rodrigo Pacheco, corra com impeachment e tenta evitar esse problemão aí nas tuas costas porque vai vir. autoridades direta ou indiretamente responsáveis pelas violações de direitos humanos. A juíza está falando muito forte aí também com o Pachecozão, que é o mono-ovo, o monobola que nós temos no Congresso brasileiro. Um ser ridículo, um ser nojento que nós temos que realmente não faz nada em pró do povo brasileiro. Você viu números que a grande maioria da população brasileira, 61%, acreditam que eles podem ser criminalizados pelo que eles pensam e falam. Então, como é que você pode dizer que isso, uma democracia plena, quando mais da metade da população acredita que pode ser penalizada por pensamentos e falas. Então, não é um país livre. Então, não adianta. Não adianta eles quererem passar o pano e dizer que o Brasil é um país livre quando não é. Porque está óbvio quando a população acredita que pode ser penalizada por um pensamento ou fala, não tem como você dizer que isso é um país livre. Não tem como. Então, a jogada, como eu falei para vocês, não sei se vocês assistiram o nosso vídeo ontem, nós falamos, fizemos o vídeo o Xandão barrado nos Estados Unidos e depois falamos sobre qual o passo do Xandão. Eu acho que o passo do Xandão, hoje, nós começamos a ver os primeiros passos. É o Xandão evitando esse conflito, evitando vir para os Estados Unidos porque ele tem uma ideia do que está sendo feito, mas ele não tem certeza. Por exemplo, eu não quero ir para o Brasil. Por que eu não vou para o Brasil? Olha a situação do Alexandre de Moraes, olha a minha situação. Eu tenho receios de ir para o Brasil porque eu faço críticas ao governo brasileiro e fazer críticas ao governo brasileiro agora é ilegal. Então, você pode chegar no Brasil como um brasileiro e ser detido. Então, eu não tenho a confiança, não tenho a segurança de que eu realmente posso chegar no Brasil sem ser preso. Então, tem uma pulga atrás da minha orelha. Alguém pode falar, Fábio, você está ficando maluco, não vai acontecer nada, pode vir de boa, mas eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar. Eu, talvez o Alexandre de Moraes esteja vendo da mesma maneira. Ele está vendo que foi visto nos Estados Unidos a situação dele. Já existe leis em trânsito querendo transitar essa lei. A gente não sabe o que tem nessa lei. Eles querem barrar o visto do Alexandre de Moraes. Então, ele deve estar com uma pulga atrás da orelha em vir para os Estados Unidos. Pode ser isso? Eu não sei. Ninguém sabe o motivo pelo qual o Alexandre de Moraes desistiu de vir para os Estados Unidos. Mas alguma coisa tem. E coincidentemente, é na mesma hora que tudo isso está sendo exposto aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que é razoável nós colocarmos as duas coisas juntos e pensar, olha, talvez tenha a ver com isso. Talvez não seja uma coincidência. Talvez não seja porque ele está com resfriado ou ele não quer viajar. Talvez eles tenham uma pulga atrás da orelha que realmente faz com que ele, meu amigo, é melhor prevenir do que remediar. Então, eu não vou para esse lugar porque não sei realmente o que está acontecendo ali. Não, não tenho certeza. Então, imagina a vergonha de ser detido no aeroporto. Imagina a vergonha de você ter proibido de entrar no Estado. Imagina um juiz da Suprema Corte brasileira tendo um visto negado. É que eu falei. É como o Paulo Figueiredo e o Constantino, o Alexandre de Moraes tirou o passaporte deles. E agora, com uma ironia do destino, ele perde o direito de vir aos Estados Unidos? Rapaz, esse mundo não dá volta. Ele capota. As pessoas têm que ter cuidado com o que elas fazem. Muitas pessoas acreditam em karma, não é? Karma. Muitas pessoas acreditam na lei daquela que o que você faz você recebe. Aquilo que você planta você colhe. Muitas pessoas. Então, acho que a gente tem que ficar de olho para ver o que está acontecendo. Nós não sabemos se realmente é isso, mas pode ser que seja tudo isso. E nós temos que torcer para cada vez mais a democracia voltar no nosso Brasil. Fica de olho, porque eu acredito que como uma jogada de tentativa de saída dessa sinuca de bico, o Alexandre de Moraes tentará de tudo para surpreender vocês e mostrar para todo mundo que ele é um democrata, que ele é uma pessoa que está fazendo tudo direitinho. Então, eu acho que vamos ficar de olho. E lembrando a você que daqui a pouquinho teremos um outro vídeo falando do desespero da esquerda brasileira e da americana. Eles estão desesperados porque o loirão está vindo aí e está vindo com tudo. Deus abençoe você. Tenha um dia maravilhoso. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, dar o seu joinha. Tchau, tchau. Eu te vejo no próximo vídeo sobre o desespero da esquerda com a vinda do loirão. Tchau, tchau.